E aí, tudo bom? E aí, tudo bem? Eu sou o Alain. E eu sou o Yohanan. E esse é o quê? O Minha Prateleira. Hoje nós vamos falar de quadrinhos que foram adaptados para filmes e que deveriam ser adaptados novamente, e quadrinhos que não foram adaptados para filme e deveriam ser adaptados o quanto antes. Qual a vinda? A primeira história que foi adaptada para o cinema é o quê? A Liga Extraordinária do Alan Moore e do Kevin O'Neill. Velho, isso aqui foi adaptado para o cinema em 2003 pela 20th Century Fox. E me julguem, eu acho muito legal, apesar de não ter nada a ver com o quadrinho. Eu acho que se tu não teve nenhum encontro com nenhum volume da Liga Extraordinária, Tu com certeza vai gostar do filme, tá? Ele é um filme bem para a família, estilo Sessão da Tarde. Boa, bem Sessão da Tarde. Qualquer pessoa pode olhar e curtir. É, diferente do quadrinho. O quadrinho é para maiores de 18 anos, é bem pesado, bem denso. É um trabalho de pesquisa incrível do Alan Moore, que nem sempre é qualquer trabalho dele. Velho, é bom demais. Se tu é leitor mais velho, tu conhece isso com certeza. Mas muito leitor mais jovem não tem uma noção disso. Até para quem assiste vídeo no YouTube, consegue ver que não se fala muito sobre Liga Extraordinária. E isso aqui é uma obra como diz o nome, cara. É incrível, é muito extraordinário mesmo. O que acontece é que é difícil mesmo de ter acesso a essas obras, porque há muito tempo ela não é republicada. É, a Ford Stock faz tempo. Então, tipo, tu vai conseguir ela nos valores extremamente absurdos no Mercado Livre. O volume 2 da Liga Extraordinária, Mercado Livre, está R$800,00. Entendeu? Então, tipo, tem coisas que não dá. Não dá. Não consegue comprar. A gente, na verdade, a gente deu muito louco assim para pegar o primeiro volume. E pagou caro. A gente pagou 200 e poucos reais, isso é caro. A gente pagou caro, mas pagou barato, entendeu? Porque... Não, a gente pagou caro. Não, é que tu encontra muito mais caro. Então, tipo, isso aqui foi um achado mesmo, né, gente? Tanto é que o segundo volume a gente não tem em português, só tem em inglês. É, porque não, não, dessa vez não, Mercenários Livres, não vai rolar. Mas voltando ao assunto. Certo. O que acontece é que assim, ó, o filme ele vai te trazer os personagens principais, tá? Toda essa galerinha aqui da frente. A Mina Murray. O Alan Patterman. O Homem Invisível. O Nemo. O Dr. Jack. E o Mr. Hyde, que é o homem. Que é a pessoa, né? Todos eles vão estar ali. E... É, é só isso que eu falo aí em volta. É, é ruim, né? Tu parou o pensado mesmo. É o filme que tu adora, é o Jack. É, é só isso. É um filme que tu vai encontrar na Netflix, caso tu não tenha olhado, tu tenha vontade de olhar. Eu acho meio incapaz, assim, de alguma pessoa não ter assistido ainda a Liga Extraordinária. Vai, é um filme velho já. Sim, 2013, é um filme velho, com certeza. Então, eu acredito que se tu não olhou ou se tu já viu e não lembra muito a história, dá uma olhada de novo, vale a pena, sabe? Mas, assim, a partir do momento que tu tem... Isso acontece com muita obra do Alan Moore, tá? O Alan Moore, ele tem um... Pra mim, tá? Tem um nível de conhecimento absurdo, que pra te adaptar é muito difícil. Talvez, se pegassem a Liga Extraordinária e adaptassem pra um seriado, talvez fizesse mais sucesso. Tipo o Penny Dreadful. Ah, tem, tem essa história, né? Tem essa história. Tipo, que Liga Extraordinária seria adaptada pra seriado ainda. Não é certo. Mas, como o Alan Moore falou, tem o Penny Dreadful que, pra mim, é uma cópia descarada de Liga Extraordinária e que é muito bom. Cumpre muito bem o papel. O último episódio meio... É, o último episódio da última temporada... Mas... Não é uma droga, mas... Mas, assim, a primeira temporada é sensacional. Eu gostei pra caramba. E te traz bem, assim, a época de Liga Extraordinária, sabe? É, século XIX. Mas, assim, se tu tiver a oportunidade de olhar o filme e tiver a oportunidade de ler a obra, faça isso de mente aberta, sabe? Pensa que foi uma adaptação pro cinema e foi a adaptação do Alan Moore. É muito difícil chegar aos pés do Alan Moore. É, é muito... Talvez se ele fizesse, transformasse as obras dele em filme, talvez a gente chegasse perto. É porque é difícil mesmo. O Alan Moore, ele escreve de uma forma difícil de se adaptar. E vale lembrar que o Alan Moore tá alçando o caminho do cinema, então... Quem sabe um dia. É, quem sabe um dia. Segundo trabalho que foi adaptado pro cinema é o quê? Constantini. Velho. Agora sim, tu tem algo que divide o público. Porque o filme Constantini é legal. Certo? Só que não tem nada a ver com o personagem. O filme foi ao ar em 2005 e tinha como personagem principal o Ken Reeves, que faz os trabalhos extraordinários também. Sim, o Ken Reeves é demais. Ele interpretou muito bem o personagem, mas é totalmente diferente do quadrinho. Tipo, é totalmente diferente do personagem do quadrinho. Eles fizeram um Constantini americano. Se tu pegar Constantini pra ler, até tá saindo essa série Origins do Jamie Delano. Velho, é muito bom. É uma coisa bem pesada também, que nem a Liga Extraordinária. Até porque o Constantini também é invenção da Lua, né? É invenção da Lua. Mas aqui tu tem o Jamie Delano, então. Dando a primeira série do personagem. Série contínua do personagem. E, cara, isso daqui é muito bacana, ok? Tem temas muito pesados. Ele bate de frente com o conservadorismo também, por exemplo. Que até é algo bem presente mesmo nas histórias dele, né? Toda essa carga política. Eu acho legal quando tu vai olhar alguma coisa e tu sabe que ele tá sendo adaptado e que talvez ele não seja extremamente igual, sabe? Por isso uma adaptação, não é a cópia do negócio. O que acontece? Qual a questão do Constantini? O problema não é o Constantini ser moreno ou ser louro. De forma alguma. Entende? O problema é a essência do personagem não tá ali, sabe? Uma coisa que eu acho que todo mundo que lê quadrinhos e livros, etc, pensa é o seguinte. Por que que eles não adaptam fielmente pra história? Tu já tem a história ali, tu já tem um roteiro. Tudo bem, eu entendo contratar um roteirista pra passar aquilo pro formato de cinema, mas precisa mudar tanto? Esse eu também me pergunto, assim, tipo... Uma coisa que eu tô muito feliz, olha só, uma coisa que eu tô muito feliz, talvez você esteja feliz também, é que a gente vai ter o filme novo do Hellboy, ok? Eu também adoro os filmes antigos do Hellboy. Agora a gente vai ter o próprio Mike Minola fazendo o roteiro. Então, é a receita do bolo, sabe? Tá ali, tá certo. É tipo, eu acho curioso isso, assim. Eu acho que todo mundo que quer adaptar alguma coisa, parece que a gente estuda cinema, mas não. Não, parece não. Parece não. Não, tipo, a gente bancando crítico, assim, mas não tem nada a ver. Essa coisa é tipo a mesma, tá? É bem cru, assim, de verdade. O que eu acho que seria interessante é, qualquer obra que for adaptada pra cinema, ou pra seriado, ou o que seja, que já tiver a história ali, mastigada pra ti, eu acho bacana, assim, talvez o cara que escreveu não tenha tempo, realmente, de estar num set de gravação, junto, todo o tempo. Mas eu acho bacana tu pegar e, tipo, mostrar pra ele qual é a tua ideia, sabe? Mesmo que tu modifique alguma coisa, mostra pro cara. Tem gente, como o autor das Crianças Peculiares, que vai olhar, assim, pra obra e vai dizer Ah, legal, Tim Burton adaptado do jeito dele. Não, cara, não foi legal, ele destruiu tua... Mas ficou bem ruim. Ele destruiu a obra que tu criou, entendeu? A Guia Absorvente foi a melhor parte. É, tipo, é uma coisa absurda, entendeu? Essas coisas não podem acontecer. E isso é responsabilidade de quem escreve. Por exemplo, o Alomur, ele não gosta das coisas que são adaptadas. Sabe? As coisas dele sendo adaptadas, ele não gosta. Por quê? Porque quando adaptam, fazem merda. Por quê? Porque quando adaptam, fazem coisa ruim. Não é todos. O nosso gosto pode ser bom, mas talvez pra ele não seja. Tu não gosta do filme do Watchmen? Ah, não. O Watchmen é uma exceção. Desculpa, eu adoro. Eu adoro o filme do Watchmen. Tá, o Watchmen é sensacional, mas tu via no set de gravação, tu via os atores... O final é diferente? Tá, mas no set de gravação tu via os atores com a adaptação, o quadrinho, o roteiro deles estavam ali, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Agora, olha o Do Inferno, cara. Nossa. Não, não, não vou entrar nesse assunto de novo. Olha o vídeo do Do Inferno que tá linkado aqui. Mas então, essas duas obras foram adaptadas pra cinema e foram meio tristes. O Constantino ainda teve uma adaptação pra seriado. Isso que eu gosto, eu acho legal. Nossa, eu gosto de tudo. Hello, darkness, my old friend. Mas é que tá. Eu gosto do seriado do Constantino, é interpretado pelo Matt Ryan, que até fez a voz do Constantino também no desenho da Liga da Ortiz Sombria, que saiu há pouco tempo. E, cara, o seriado é muito tri. O problema ali, por exemplo, ele não aparece fumando na série, por causa do horário, sabe? Ele não podia aparecer fumando. Meu, mas o seriado é muito bacana. Ele consegue adaptar muitas coisas que tu queria ver, sabe? Tu consegue ver ali. Todo aquele lance dos insetos é medonho, cara. É muito legal. É, isso é um negócio que é legal, sabe? O seriado, ele te traz isso. Tu não tem um tempo, assim, tipo, tá? Tu faz um episódio de 40 minutos, uma hora, tipo, Game of Thrones, assim. Mas, tipo, tu tem mais episódios pra colocar o restante da história, sabe? Pois é, isso é uma coisa que eu acho interessante. Eu acho que se tu fizer nesse formato de seriado, e é nesse assunto que a gente vai entrar agora, é mais interessante porque tu tem mais chances de fazer dar certo. Ok? Então, pra falar exatamente sobre isso, seriado, uma coisa que deveria virar seriado é... Saga. Do Brian Cavell. Vai, imagina, sei lá, o serial da HBO do Saga. Tá louco. Foda, né? Meu Deus. Muito legal. Se nós fizeram isso, fizeram a última temporada de Game of Thrones, eu tenho um troço. Saga é um clássico instantâneo. A arte desse negócio é fantástica. Que pena que eu não posso falar só disso agora, nesse momento, porque todo mundo sabe que o Brian Cavell é um cara que tá sendo muito respeitado ultimamente, ele ganha tudo que ele pode ganhar na vida, assim, de prêmio. É, o cara tá ganhando muito prêmio. Ele é, tipo, acho que da atualidade, junto com o Jeff Lemire ali, eles tão para a para, assim, sabe? E caminhando muito bem, até então. Sim. O que acontece com o Saga é que é aquele tipo de história que ela não tem um vilão específico. É, realmente. As coisas não são preto e branco no Saga. Tu tem vários personagens e esses personagens têm as motivações deles. Tu não consegue odiar um personagem no Saga. E se tu não tá gostando dele, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa que tu não vai ter como não gostar dele. É muito bom isso. Agora, por exemplo, tu gosta de Star Wars? É. Saga é mais ou menos uma mistura disso, sabe? Só que com uma personalidade mais do Brian mesmo, sabe? Exatamente. Talvez ele tenha se inspirado nisso. Isso é coisa que a gente tá pensando, tá? Talvez ele tenha se inspirado nisso, em Senhor dos Anéis ou até mesmo Star Wars. E dá uma misturada, sabe? Mas ali tu vê a personalidade de cada personagem e te dá muita vontade de conseguir ver isso, assim, na TV, sabe? E uma coisa legal do Brian K. Vaughan, e isso seria também muito bacana se ele se transportasse para um episódio de seriado, é que é o seguinte, toda vez que encerra um capítulo, ele te deixa com o coração na mão, cara. Tu tem personagens carismáticos aqui, personagens talvez fáceis de se criar, tá? E tu tem uma história pronta, bonita e incrível, assim, então... Bom, vale ressaltar também que o Saga já tá no quinto volume aqui no Brasil, lá fora já tá no oitavo. E tá sendo lançado pela Devir nessas edições lindas, cara. É muito bom. O único apelo que eu tenho pra Devir é decidir se tu vai fazer a lombada quadrada ou se tu vai fazer a lombada mais redonda, que não tá dando certo. É, o primeiro volume saiu com a lombada quadrada, o 2, o 3 e o 4 com a lombada redonda. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Olha. Veja a diferença, veja a diferença. Como é que tu vai colocar isso na estante e não vai se incomodar se tu tem toque? Tá bom. Ok, ok, tá? Tá bom. O quinto volume isso é quadrado de novo, vai entender, Decker. É, o quinto volume é quadrado. Decide o que tu quer dar vida. Outra coisa que deveria ser adaptado pra cinema, ou seriado, não sei, talvez, provavelmente seriado. Acho que seriado, acho que seriado. Ah, cara, eu tenho carinho por isso. É Sweet Tooth, do Jeff Lemire. Nossa, cara. Não, ele, o Brian Kvogan tem isso em comum, sabe? Acabou o capítulo, ele te deixa com um gancho, assim, é o quê? No Sweet Tooth, tu tem aqui uma história apocalíptica, o mundo tá acabando, as pessoas tão morrendo de uma doença horrível, tem as crianças nascendo meio bicho, meio criança, meio, não sei. E, cara, é uma história extremamente sensível, é muito bonito. E, mesmo com toda sensibilidade, com toda beleza da história, é selvagem. Sério, é violento demais. Isso aqui no seriado ia ser incrível. Pelo pessoal da Stars, que fez o Black Sails, o Spartacus, ia ficar muito bacana, cara. Existem coisas que, até mesmo se tu adaptasse, fizesse uma animação, já ia ser bom. Bah, não tinha que pensar pra esse lado, Sweet Tooth, essa animação. Que nem Sweet Tooth, eu acho, pela questão, assim, de caracterização de personagem, talvez ficasse meio, sabe, tosco, a questão do Gus, sabe, tipo, ele caracterizado numa pessoa, assim, talvez ficasse tosco se tu não tivesse um grupo de maquiagem muito bom ou algo do tipo, sabe, talvez, às vezes, seriados independentes não têm tanto recurso pra fazer algo bom. Criam uma história fiel, sabe, mas não tem um recurso bom e daí fica meio tosco a caracterização dos personagens. Bom, mas de qualquer forma, cara, se tu não conhece, tu vai atrás. Se tu já conhece, me diz aí o que tu acha, certo? Que pena que a gente não lia quadrinho enquanto isso daqui saiu em português. Nossa, tá louco. Até encontrei uma vez pra vender, fechadinho, sabe? Ah, é, cara, que é minha vida, meu Deus. Ixi, horrível. Então, se tu assistiu até aqui, muito obrigado. Se tu curtiu o vídeo, deixa o like aqui embaixo. Aciona aquele sininho pra ficar por dentro das novidades. Se tu lê alguma dessas obras, por favor, comenta aqui. Te inscreve no canal. Se tu quer que alguma coisa vire filme e a gente ainda não sabe qual é, comenta aqui embaixo. Se tu tem alguma dica que tu acha que seria legal a gente falar, comenta aqui também. Ok. Se tu tá gostando das nossas publicações, compartilha com os teus amigos e espalha a semente por aí. E não esquece de seguir o Minha Partilheira no Facebook. E no Instagram também, a gente tem agora a página no Instagram. A gente vai deixar links na descrição de todas as suas obras aqui, ok? E até mais. Até semana que vem, galera. Um beijo no coração.